Olá, hoje eu vou falar de mais uma novidade do Sebrae Previdência, o serviço de cashback da Prev4U. Com ele, os participantes do plano Sebrae Prev terão acesso a uma rede com mais de 300 lojas cadastradas. E, ao efetuar qualquer compra online em alguma dessas lojas parceiras, um percentual irá retornar em forma de aporte voluntário no seu plano de previdência. O primeiro passo é fazer o seu cadastro através do Gmail ou do Facebook. Após esse acesso inicial, é importante que o participante complete todas as suas informações através dos meus dados. O cashback só será corretamente depositado depois que esta parte estiver completa. Você pode fazer as compras através da plataforma ou você pode fazer o download do plugin. Com o plugin, será instalado no seu navegador uma extensão. Essa extensão irá avisar toda vez que você acessar alguma loja fora da plataforma que também disponibiliza o cashback. Com esse plugin, você pode fazer as compras dentro da loja sem precisar se preocupar em fazer a compra através do site da Prev4U. Basta ativar o seu cashback. Obrigada. Basta ativar. Pronto. Parabéns. Para de para o viajar. Com o viajar. Com o viajar. Com o viajar.